Olá pessoal, hoje nós vamos pintar a folha desse risco aqui que eu vou mostrar pra vocês depois. Eu não estou usando aqui, aqui eu desenhei esse girassol, agora as folhas e essa parte aqui eu já gravei um vídeo ali pintando um pedacinho desse para vocês, eu não risquei com a tinta mesmo. Quem quiser risca com o lápis primeiro, né gente? Eu vou pegar aqui, esse lado eu só vou pintar uma folha, eu vou direcionar essa folha para cá, porque já risquei, tá vendo? Aqui o meio não tem necessidade de riscar, vou riscar só para vocês verem. Eu vou direcionar essa folha para cá, que esse lado eu só vou pintar uma folha, o outro lado eu pintei duas folhas, mas eu deixei uma desse lado aqui para não gravar, para mostrar para vocês. Aqui eu vou usar o pincel número 18, ele está cortado também, e ele não está lixado, aqui é porque ele gastou e ficou como se estivesse lixado. Primeiro eu vou vim com o branco, deixa eu só olhar se está pegando aqui gente, onde que eu estou falando, para não ficar, é estranho depois né? Primeiro eu vou vim com o branco, e vou passar aqui, no meio da folha, passo lá, puxo para cima e para os lados, e vou esfumaçando ele para cá, em direção à ponta da folha e os lados. E eu vou deixar mais ou menos um terço da folha sem branco, e depois eu vou misturar, olha aqui também, aqui é pouco, porque já está quase um terço da folha aqui, como a folha é grande, então estou usando o pincel grande para preencher e pintar a folha. E aí deixo bem lisinho aqui ó, tá vendo? Aqui já estou só com a sujeira do pincel. Agora eu vou tirar o excesso aqui do pincel, vou secar ele, no pano assim ó, tá vendo? Agora sim eu vou, eu vou pegar aqui o verde bandeira, que é o verde que eu estou usando. Gente, esse pano com as cores do Brasil está ficando lindíssimo. No último vídeo eu mostro para vocês, que aí eu deixei uma pétala aqui ó, para me pintar para vocês, aqui. Então vamos lá, aí eu vou pegar aqui, a tinta eu venho e molho o pincel aqui ó, tá vendo? A tinta sempre pega mais para um lado de um pincel. Aí eu venho ó, de novo aqui, seguindo aqui onde eu tô pegando bastante tinta, porque a folha é grande gente. Ó, aí eu vou puxando aqui, tá vendo? Não deu pego mais. Não deu pego mais, ó. Sempre levantando o pincel, ó. Ó, porque daí eu não faço borrão de tinta, tá vendo? Aí passei aqui ó, o pincel já tá um pouco limpo de tinta. Aí eu venho trazendo para cá ó. É, deixando um verde bem clarinho aqui em cima do branco, tá vendo? Olha só gente, que coisa linda. Aqui eu vou arrumar essa nuança aqui. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado ó. Tá vendo? Deixa eu colocar. Olha. Eu amo essas cores gente, porque eu amo o Brasil. Então, eu tô usando só as cores do Brasil, verde e amarelo. Quer dizer, aqui tem outras cores né, claro. Mas, se virar só é considerado amarelo. Aí pronto, fiz isso. Puxo para cá e vem com cuidado aqui em cima do branco, bem de leve. Quando eu tô passando aqui é bem de leve. Ó, vendo? Eu até deito o pincel um pouco e vê que eu tô segurando perto da ponta do pincel. Ó, eu deito aqui ó. Bem de leve. Olha só que lindo que ficou. Então, agora vamos fazer aqui a parte do meio. Com a mesma tinta. Essa tinta tá bem macia ó. Pincel cortado e lixado. Aquele número 10, que eu sempre uso nas pinturas. Então, aí eu vou dividir o meio aqui e vou fazer aqui o risco. Não tem problema se não sair certinho. Peraí gente. Peguei pouca tinta aqui. Aqui eu vou com o pincel realmente bem de pé. Ó. Aí eu venho e vou fazer aqui os... Esqueci o nome aqui. Aqui também. Ó. Aqui não tem, mas aqui também tem um pedaço. Deixa eu ver se aqui chega um pedaço aqui. Deixa eu ver um pedacinho aqui. Sai aqui. Uma aumentada aqui um pouquinho né. E aqui também. Aqui já é mais na ponta então. Aí, eu tô fazendo aqui ó. Ó. Só com a sujeirinha do pincel. Uma isca de tinta. Aí eu venho aqui com a pontinha do pincel. Cantinho do pincel ó. E puxo aqui uns... Uma imitaçãozinha aqui. Ó. Eu gostei. Achei bonito fazer isso aqui. Então, tô fazendo. É opcional. É... Eu não esqueci o nome viu gente. Aí quem sabe o nome aí. Pode falar. É. Uma passadinha só. Aí uma sai mais boa. Outra sai mais ruim. Outra sai quase apagadinha. E por aí vai. E assim mesmo. Que na natureza não é tudo igual. Pessoal então. É esse aí o nosso vídeo. É... Eu vou mostrar como ficou a folha pra vocês. Porque gravando assim. É um pouco... Cuidado de não desligar a câmera. Pera aí que eu vou tirar aqui do... Ó. Ela ficou assim. Deixa eu virar né. Ficou assim. Tá vendo? E ali as outras duas. Ó. Gente. Vocês não tem noção como esse risco. Tá lindíssimo. Pessoal. Compartilha os vídeos. Se inscreva no canal. E deixa o seu joinha. Tá certo? Então. Até o próximo vídeo. Tchau.